Olá, meu nome é Lindaura de Souza, tenho 50 anos. Final de abril de 2022, fui diagnosticada com câncer de mama. Em janeiro de 2022, eu percebi um nódulo na mama direita. E começou um dolorimento na minha mama, eu senti a mama dolorida. E já marquei com a mastologista e ela já diagnosticou que poderia ser câncer. Aí fez a biópsia. Final de abril de 2022, eu tive o resultado positivo. E em maio, dia 13 de maio de 2022, eu fiz a primeira cirurgia. Em junho de 2022, eu tive que fazer a segunda cirurgia para retirar mais um quadrante da minha mama. E passou o processo, a recuperação da cirurgia. E dia 5 de agosto, eu comecei a esquimoterapia. Não é fácil a gente descobrir a doença. Mas em si, desde o começo, eu tive muita fé em Deus. Me peguei muito a Deus. Tive muita força. E a minha família me apoiou o tempo todo. Não foi fácil. E quero falar também para as pessoas que descobrem essa doença. Que tem que ter fé. E se apegar muito a Deus. Porque o Senhor Deus, Ele dá vitória. Como Ele me deu vitória, Ele dá vitória na vida das outras pessoas. Não pode desanimar. Porque o tratamento é um tratamento bem difícil. Tem horas que a gente pensa que não vai vencer. Que não vai conseguir. Mas vai passando os dias e o Senhor Deus vai nos fortalecendo. A cada dia Ele vai renovando as nossas forças. E nós vamos conseguindo lutar e superar. E quando viu, tudo passou. Gostaria de estar deixando um recado para as mulheres. Que possam fazer seu acompanhamento anual. Procurar os médicos. Estar fazendo mamografia. A ultrassom. O preventivo. Tudo isso é muito importante. Para que seja diagnosticado. Seja no começo. Porque todo começo é mais fácil o tratamento. Como eu já vinha fazendo acompanhamentos anual. Todo ano. Todo ano. Então eu descobri no começo. Agora já fez um ano. Que eu recebi o primeiro diagnóstico. Que eu estava curada. E depois disso eu já fiz os exames duas vezes. Então assim. Agora em novembro eu volto a fazer novamente. Mas com a graça de Deus eu estou bem. Trabalhando. Levo uma vida normal. E venci. Tchau. 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 Tchau.